formatar pendrive em FAT32. Fala galera beleza? Leonardo Pael de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você vai aprender a formatar a como formatar o seu pendrive em FAT32. Antes disso, te convida a se inscrever no canal. Eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos aqui no canal mostrando problemas no pendrive, celular, notebook, caso você tenha dúvidas em algum tipo de assunto, tá? É só procurar agora no caixa que eu vou deixar a playlist, tá bom? Então esse vídeo aqui é para você formatar o seu pendrive no formato FAT32. É bem tranquilo, é bem fácil, tá bom? Eu já coloquei o pendrive aqui na porta USB e vamos aqui clicar no botão iniciar e vamos clicar na opção computador. Aqui vai aparecer todas as suas unidades de disco rígido. Então para mim apareceu três, tá? Eu tenho um HD particionado, tá aqui unidade C, unidade M e aqui o meu pendrive, é a unidade X. O que eu faço para formatar? É bem fácil. No pendrive vai clicar com o botão direito do mouse, tá? Vai selecionar ele aqui para ficar selecionado. Botão direito do mouse e vai escolher a opção aqui de formatar. Aqui vai aparecer algumas opções, inclusive mudar aqui o rótulo do nome, tá? Tá vendo aqui o nome tá com esse nome aqui? Eu poderia mudar da próxima formatação. Vou colocar aqui pendrive. E para eu escolher o tipo de sistema, tá? De arquivos, é muito fácil. Vou vir aqui em cima, ele por padrão vai colocar aqui como NTFS, tá? Então é só clicar e botar aqui o FAT32. Tem outras opções aqui de FAT, tá? Mas eu vou escolher aqui opção FAT32. Depois é só clicar aqui no botão Iniciar. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!